Morte em Veneza Morte em Veneza No original em alemão d'Ertou en Venedig É uma novela escrita por Thomas Mann e publicada pela primeira vez em 1912. Em A Morte em Veneza Thomas Mann apresenta uma escrita complexa e profunda onde quase cada parágrafo pode ter várias leituras. Em contraponto O enredo é praticamente insistente Um homem de meia idade viaja até Veneza Apaixona-se platonicamente por um jovem rapaz polaco extremamente atraente e morre sem sequer ter trocado uma palavra com ele. C. A uma primeira leitura A homossexualidade se torna evidente em A Morte em Veneza. Conforme se debruçam na narrativa, essa questão mostra-se secundária à análise da obra. Não foi esta a preocupação central do autor. Visto que nem sequer houve contato físico entre as personagens. Estando o amor de Achambás por Tadzio no âmbito da idealização. A verdadeira atração de Gustavo mostra-se ser pela beleza e perfeição do menino. O que fica evidente para o leitor, dentre outros motivos. Na medida em que Tadzio é apresentado como belo. Rosenfeld, 1994, p. 183, declara que Achambás vê no jovem Tadzio o reflexo temporal da beleza interna. Do ideal sempre perseguido e de tal modo irresistível na sua encarnação que se acha moralmente desarmado diante da imagem perfeita. Logo, a imagem de Tadzio seria uma captura da beleza, que a arte se encarrega por eternizar. Segundo o mesmo autor, o amor de Achambás por Tadzio vai-se dar como uma paixão narcisista. Em que o escritor ama na beleza do menino a sua própria imagem. A própria meta espiritual. O sonho da beleza. Sonho este que, ironicamente, irá lançá-lo às profundezas da dissolução. Por fim, confirmando as hipóteses já defendidas pelos autores acima citados, Rodrigues, sem data. Em seu artigo, o retismo e estética é a morte em Veneza. Defende que Achambás busca na arte a forma física e a perfeição que gostaria de tratologia. De a morte em Veneza, ele era mais bonito do que as palavras podiam exprimir. E Achambás, o homem de meia-edade, sentiu dolorosamente, como tantas vezes antes, que a linguagem pode apenas louvar. Mas não reproduzir a beleza que toca aos sentidos, Tadzio, o rapaz polaco, sorriu, e recostando-se, com os braços caídos, transbordando de emoção, tremendo repetidamente. Se gradou a formulação tradicional de desejo, impossível. Absurda, abjeta, idiota mas sagrada. E mesmo neste caso honrada, ame-te. Como em suas outras grandes obras. Mano explora o papel do artista na sociedade. O cerebral Achambás exibe uma disciplina e resistência extraordinárias em seu trabalho literário. Mas seus desejos íntimos acabam por dominá-lo. Enredo. Durante um passeio em Munique, Gustavo von Achambás, um autor consagrado cuja obra é conhecida pela disciplina e perfeição formal, encontra um tipo estranho que o deixa meio abalado e decide romper com a retina e partir em viagem. Primeiro vai até Pola, na costa austro-húngara, mas depois decide prosseguir até Veneza. Em seu hotel veneziano no Lido, depara com um adolescente de extrema beleza. De uma família polaca, o jovem traduziu. O tempo quente e úmido afeta a saúde de Achambás, que decide partir. Mas a caminho da estação começa a arrepender-se. E quando descobre que a sua bagagem foi encaminhada para o comboio errado e que terá que aguardar o seu retorno, fica satisfeito por poder continuar na proximidade de Tadzio. Embora observe Tadzio obsessivamente, jamais ousa falar com ele. No máximo troca-o um olhar furtivo e fugaz um com o outro. Apesar dos sinais de uma epidemia de cólera. Que é ocultada pelas autoridades para não prejudicar o turismo. Mas que lhe é revelada por um agente de viagens britânico. Achambás permanece em Veneza. Sacrificando sua dignidade e bem-estar pela experiência imediata da beleza corporificada por Tadzio. Através da obra, existe uma ambiguidade, dualidade quanto à paixão de Achambás. Se inicialmente não passa de uma contemplação platónica do ideal de beleza. Pois a beleza, meu fedon, é a única forma do espiritual que podemos receber sensualmente, suportar sensualmente, com o tempo vai assumindo uma afeição mais sensual. Erótica, como fica claro na tentativa de Achambás de parecer mais jovem pelo tratamento cosmético e no seu sonho perturbador quase no final da novela. Com as batidas dos tímbolos seu coração retumbava, seu cérebro girava. Acometido de raiva, de desvario, de atordoante voluptuosidade. E sua alma desejou unir-se à dança de roda do Deus. O enorme símbolo obsceno. De madeira, foi descoberto e levado. Poucos dias depois. Achambás descobre que a família polaca planeia partir depois do almoço. Desce até a praia, onde está Tadzio com um menino mais velho, Jazio. Os dois rapazes lutam. E Tadzio é facilmente vencido. Com raiva. Deixa o seu companheiro e se dirige à parte do mar próxima de Achambás. Após contemplar por um momento o mar. Dá-me a volta para olhar o seu admirador. Para Achambás, é como se um menino estivesse a acenar-lhe. Tenta levantar-se e retribuir-se. No entanto, caia morto na sua cadeira. Seu corpo é descoberto minutos depois. E ainda no mesmo dia, um mundo respeitosamente comovido recebeu a notícia de sua morte. Final do resumo. Obrigada.